E neste fim de ano, muitos consumidores vão atrás de crédito e para isso, algumas empresas de proteção ao crédito fazem o feirão limpa-nome. E muitos bandidos, claro, podem se aproveitar desse período para aplicar golpes. E para falar sobre isso, eu converso com o advogado Daniel Delgado. Dr. Daniel, bem-vindo mais uma vez ao Jornal TV Sul. Eu que agradeço a sua oportunidade. Bom, Dr. Daniel, por que esses feirões podem ser armadilhas para esses consumidores que estão com o nome sujo? Em via de regra, todo o estabelecimento prisional, principalmente cadeias públicas, mínimos presídios, eles possuem aparelho de televisão em suas celas. O preso, principalmente aqueles que pertencem às organizações criminosas, tipo Comando Vermelho, PCC, vão estar orientando os seus parceiros do crime que estão fora do cárcere privado a ligar para várias pessoas oferecendo esse tipo de serviço. Há exemplos do que eles já fazem com o sequestro relâmpago, o assalto relâmpago, essa situação toda. Se coincidir deles ligarem para uma determinada pessoa que está com o seu nome escrito no Serasa, no SPC, e for uma vantagem muito grande, a pessoa, no intuito de limpar o seu nome, vai caindo com a duvigada. Então, o que a gente orienta é que essa pessoa, ao receber uma ligação, e se ela duvidar dessa ligação, e a gente espera que ela duvide, ligue para a Associação Comércio e Indústria, da cidade aonde você está, que geralmente a Associação Comércio e Indústria, ela tem conhecimento das empresas que estão fazendo o feirão do Limpa Mundo. E como é que os consumidores podem se proteger desse golpe? O que a gente pede é que o consumidor ouça a proposta do interruptor desse telefonema, analise, ligue para a empresa que ele está devendo, peça para falar com o gerente, certifique se realmente a empresa entrou nessa campanha do Limpa o Nome, se realmente ela está fazendo essa campanha, ou através dela própria, ou através da Associação Comércio e Indústria, ou dos chamados CDLs, e certifique disso. Geralmente, quando o Estado de São Paulo está fazendo através da Fiesp, Minas Gerais, se fosse fazer a nível de Minas Gerais, deveria fazer através da FIEMG ou um outro órgão parecido. Se for localizado igual o Guaxupé, eu acredito que a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé vai estar ciente e sabendo de quais as empresas que estão participando do feirão do Limpa Nome. E, doutor Daniel, como é que funcionam esses feirões? A pessoa tem que ir até o feirão ou as empresas podem entrar em contato com ela via telefone? Depende da política de cada empresa. Muitas vezes, as empresas pedem para que o devedor vá até o seu estabelecimento comercial e lá vai ter pessoas habilitadas e aptas a atender essa pessoa, analisar a proposta e definir a negociação do primeiro momento. No segundo, são, às vezes, os bancos, os cartões de crédito devem entrar nessa negociação. Como o setor de crédito deles geralmente estão nas capitais, eles devem fazer isso via telefone, emitindo boleto bancário, passando por e-mail ou por fax. Aí é que morre o perigo. É você realmente certificar se aquela empresa está nesse feirão de negociações. Se você estiver devendo uma determinada importância a bancos e na sua cidade tem agência bancária, antes de efetivar o pagamento, procure o gerente do banco correspondente e pergunte aí, dá para o senhor confirmar se realmente vocês estão na campanha do Limpa Nome? Se ele confirmar e ele provavelmente vai ligar para o setor de recuperação de crédito, confirmando você efetua o pagamento. Mas tome todos os cuidados, cheque se realmente existe a empresa, se a empresa está autorizada pelo credor a fazer essa negociação. Bom, e se o consumidor não fizer nada disso, cair no golpe, o que pode ser feito? Ele consegue reaver esse valor? Não. É igual ao caso do sequestro relâmpago. Abre-se conta, nós nem sabemos como, mas abre-se conta. E quando você vai tomar alguma medida, já ocorreu em alguns casos com clientes nossos, quando você se certifica, a pessoa tinha perdido o documento, não fez monetinho de ocorrência, montaram aquele documento, descobrindo que ele tinha uma conta bancária. E é um Deus dos acordos. O que a gente orienta é que sempre certifique se você está falando com a pessoa autorizada pela empresa que você é levedor. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez essas oportunidades que a TVSul vem nos dando. Bom, e você pode rever essa e outras entrevistas do Entenda Direito pelo site tvsul.tv.br. No próximo bloco, você vai ver o lançamento do Natal de Luz em Guaxupé. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí.